olá olá como é que é tudo bem bem vindos a mais um vídeo então e parece que alguns de vocês ainda estão na dúvida se devem fotografar em jpeg ou em ro alguns de vocês não sabem o que é o ro epá como é que é meu não precisa brincar ok então vocês andam a seguir o canal de fotografia a editar fotos e andam a tirar fotos em jpeg ai tu queres ver é que no outro dia pedi fotos para vocês enviarem as fotos para o direto para eu editar em direto e pus lá envio softwares ro alguns de vocês continuam a mandar jpegs ok e outros mandar mensagens a perguntar ro o que é isso pá então o que é isso o que é um fechar ro então mas andamos a brincar ok é vocês não sabem o que é um ro não perceberam a importância de fotografar em ro é que é assim vocês já estão à partida com algumas dificuldades e querem aprender se vocês não fotografam em ro então quer dizer a coisa ainda se torna muito mais complicada ok o ro é o negativo digital ou seja é aquilo que antigamente nós tínhamos aquele aquele rolinho que estava dentro do rolo que tinha o negativo e nós a partir dali podíamos fazer as cópias que quiséssemos e desde que tivéssemos aquele negativo nós podíamos fazer as nossas fotos agora é exatamente a mesma coisa as câmeras digitais cria um fecheiro que não é processado onde tem toda a informação da foto tem uma gama dinâmica muito superior e a gama dinâmica tem a ver a capacidade da foto de irmos buscar informação aos brilhos informação às zonas escuras portanto é um range maior tem mais cor nós temos conseguimos ter 16 bits de cor enquanto no jpeg já só temos 8 bits é um fecheiro muito mais importante e muito melhores para nós devemos editar um jpeg é um fecheiro universal que foi criado para que toda a gente possa abrir para a gente possa mandar por telemóvel qualquer telefone qualquer câmera consegue ler um fecheiro jpeg o fecheiro raw é o único de cada câmera cada câmera cada modelo cria ou seja o seu fecheiro raw se vocês tiverem por exemplo lightroom de 2015 e tirarem uma foto com uma câmera de 2019 o lightroom não vai conseguir ler esse cheiro vai ter que ser atualizado para poder processar esse cheiro no entanto o raw é fundamental que vocês utilizem claro que é um fecheiro maior vai ocupar mais espaço mas tem uma margem de edição muito superior e vocês quando colocam aqui no lightroom para poderem editar vocês vão notar logo a diferença claro que hoje em dia os jpeg já estão muito melhores do que aquilo que eram antigamente mas no entanto não esqueça quer dizer é raw e mais nada ok programem as vossas câmeras vocês podem por exemplo fotografar raw mais jpeg às vezes faço isso por exemplo para enviar para o ipad em vez de estar a enviar um fecheiro tão grande em direto envia um fecheiro rock eu ponho envia um fecheiro jpeg m aí com três megas para ser rápido o envio para não estar à espera de enviar 25 MB mas utilizem sempre o fichero RAW programem as vossas câmeras para isso nas Nikon aparece Nef na Canon é SR2 cada um tem um seu nome, não interessa mas usem sempre esses ficheres RAW e se quiserem enviar as vossas fotos para eu poderei editar em direto enviem para vasca.vascaestralado.com mas mais uma vez façam um compacto em 3 ou 4 fotos escolham as fotos que vocês achem que têm mais potencial ou que vocês tiveram alguma dificuldade em editar enviem isso por e-mail para eu depois editar aqui em direto não se esqueçam é que os vídeos que eu faço em direto só vão estar disponíveis em direto, vocês não vão poder ver o direto 2 dias depois ou mais tarde isto para valorizar quem está em direto quem participa, a piada do direto é vocês estarem no chat a conversar, a fazer perguntas a colocar questões e a ver tudo em direto não faz sentido depois quando estão a ver o vídeo eu faço referência a coisas que foram faladas que vocês depois já não podem participar perde um bocadinho a piada está bem? se tiverem mais alguma dúvida já sabem deixem aqui um comentário no canal do YouTube relativamente ao RAW e a JPEG mas mesmo que não percebam porque façam é daquelas coisas que não há nada a fazer às vezes eu acho que as câmaras nem deviam certo tipo de câmaras e as reflexes já nem deviam fazer a JPEG é RAW e acabou e a gente tem que o processar porque estamos a partir de um princípio que as pessoas querem fazer o melhor possível com a sua câmera e já não vai gastar 400 ou 500 ou 1000 ou 2000 euros numa câmera para depois não usar todo o seu potencial quer dizer não faz muito sentido a mesma coisa comprarmos um carro e metade do motor não usamos quer dizer ah não só quero usar metade não faz sentido quer dizer temos todo todo o potencial das nossas fotos das nossas câmaras temos que usar ok meus amigos obrigado e até à próxima